O Presidente da República também decidiu acionar a AGU, Advogacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie, para que seja levado à justiça e venha a pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático. Gostaria de trazer aqui uma mensagem do Sr. Presidente Michel Temer, e que também é nossa. Não há democracia sem ordem. A ordem é basilar, é essencial para a democracia. E no que diz respeito às Forças Armadas, em síntese, poderia traduzir o seu pensamento da seguinte forma. Dentro da Constituição, tudo. Fora da Constituição, nada.